O presidente da República, Michel Temer, deu posse nesta terça-feira aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, senador eleito pelo PSDB de São Paulo, e da Justiça Osmar Serraglio, deputado federal do PMDB do Paraná. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, com dezenas de convidados, incluindo parentes dos novos ministros, parlamentares e demais integrantes do governo. No cargo, o ministro Aloysio terá de lidar com questões como as relações do Brasil com os Estados Unidos e as negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O novo chanceler citou o momento atual vivido pelo país, que definiu como de confiança. A situação do Brasil hoje é uma situação que começa a trazer novamente a confiança. Então, eu penso que a tarefa de trazer o investimento é uma tarefa facilitada pelo conjunto da obra do governo e do esforço do povo brasileiro, não é uma coisa apenas do Itamaraty. Aloysio Nunes está assumindo o Itamaraty no lugar do também senador do PSDB, José Serra, que estava no cargo desde maio do ano passado. O novo ministro falou dos planos da pasta para tirar o Brasil da maior recessão econômica da história, além de universalizar as relações internacionais da nação brasileira. Sobretudo, através do aumento das nossas exportações, uma inserção mais competitiva no mundo, abrir o Brasil para o mundo e abrir mercados para o Brasil. Eu acho que, sobretudo, através do comércio internacional, penso também em matéria de atração de investimentos, essa expressão que eu vou vir agora, vender o Brasil, mostrar o que é o Brasil para fora. É uma grande potência agrícola, é um país que desvela pelo meio ambiente, é um país democrático, um país que tem instituições sólidas. Aloysio Nunes é advogado formado pela Universidade de São Paulo, a USP, com pós-graduação em Ciência Política e Economia Política pela Universidade de Paris. O tucano também viveu como exilado na França de 1968 a 79, por ser contrário à ditadura militar. De volta ao Brasil, foi duas vezes deputado estadual em São Paulo, vice-governador do Estado e deputado federal por três mandatos. Em 2011, foi eleito senador, onde foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. O tucano também foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e ministro da Justiça durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. De Brasília, Luana Patelino.